Curitiba é um polo muito importante, não só pela cultura regional em si. É uma cidade extremamente culta e que trata muito da música, da dramaturgia, das artes visuais de uma forma muito ampla. Mas a profusão de ideias e a cultura musical, artística, dramatúrgica aqui é muito forte. Então a inauguração de um novo estabelecimento nosso aqui é fundamental para ser um polo de convergência dos artistas. E aqui tem que ser uma casa não só burocrática de documentação de obra, de fonograma, de audiovisual, de dramaturgia. Não. Tem que ser um local como um lounge, em que a gente possa efetivamente encontrar as pessoas, bater papo, eventualmente fazer um som. E aí nós teremos algumas ideias para fazer um acesso aos meios digitais e trazer com que essa comunidade da Abramos aqui de Curitiba possa se projetar Brasil afora com toda a sua criatividade, com toda a sua inteligência. É importantíssimo. Acho que a Abramos vem num trabalho focado muito no artístico. Esse mesmo processo que está acontecendo aqui em Curitiba a gente está repetindo no Rio, com espaço Abramos também, de convivência com os artistas. E eu acho que isso só vai somar a praça, trazer o artista para dentro da sociedade e dividir com ele o trabalho. Eu sou o Danilo Caymmi, sou um dos diretores da Abramos e eu sou muito feliz essa final de tarde aqui com a nova sede da Abramos, que tem uma importância definitiva no direito autoral no Brasil e que inaugura uma nova fase de trazer o compositor mais próximo da associação. Porque nós temos que lembrar que sempre atrás de uma música existe uma família e é isso que a gente costuma cuidar. Cuidamos aqui em Abramos com todas as forças e sempre querendo sucesso. E aqui também será um centro de convivência de artistas, troca de informações, isso que a gente está implementando no Rio de Janeiro também. Viva Abramos! Direito Autoral levado a sério. Olha aí pessoal, eu sou o João Lopes, o bicho do Paraná. Estou muito orgulhoso em estar aqui participando dessa festa maravilhosa da Abramos. Uma entidade que cuida dos nossos direitos autorais com o maior respeito é uma casa séria com seus diretores, seu presidente. São pessoas incríveis e fiquei muito orgulhoso quando eu recebi esse convite para vir aqui participar dessa festa. Que nos honra muito, eu como bicho do Paraná, ter aqui dentro de Curitiba a sede da Abramos. Parabéns a todos vocês, a festa está incrível, maravilhosa. Vamos curtir! Muito legal essa festa aqui, espero que essa seja a primeira de muitas e a ideia é a confraternização dos músicos. É trazer, é fazer com que as pessoas convivem, venham a conviver aqui dentro da Abramos e que a gente possa construir cada vez uma música melhor e que todo mundo tenha o seu direito autoral respeitado e que receba direitinho e que as coisas funcionem.